Beleza, 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 tamo de volta, vamos falar de coisa boa, meu amigo, pensa numa carne, final de semana, sexta-feira, comprei uma carminha lá na pé de picanha, fiz um churrasquinho delicioso, uma mandioquinha, essa mandioquinha a vaco, é meu amigo, a pé de picanha, roda aí, olha só esse kit maravilhoso, na quinta-feira nós vamos sortear aí um kit da pé de picanha que vem com a embalagem aí, outra de cupim, duas de linguiça, uma de maminha, tem de embalagem de pão de alho e a outra com mandioca a vaco, garotinho. Ei, meu amigo, tamo de volta, tamo de volta, olha só.